Olá, agora vou para o desenho do funil que nós vamos usar no lançamento de semente. Explicando cada etapa para vocês, basicamente nós vamos divulgar o nosso lançamento aqui em redes sociais como o Facebook e o Instagram. Antigamente era comum as pessoas anunciarem já nas redes sociais ou até mesmo usar o tráfego pago para que a pessoa entrasse para pegar um ebook e aí sim ele entraria para sua lista. Porém a forma recomendada que nós temos hoje é já chamar direto para o webinário em vez de chamar para uma recompensa como um ebook. Então aqui nessa página onde eu tenho aqui o meu registro do webinário, ou seja, eu já estaria chamando direto para o evento, ela pode ser também uma página onde eu chamaria para baixar um ebook. É bem mais aconselhável que você já faça direto a chamada para o seu evento, para o seu webinário. Então aqui vamos utilizar as redes sociais que vai chamar para o registro do meu webinário. Aqui ele vai seguir aquele processo de confirmação dupla do e-mail que nós já vimos na explicação, ou seja, a página de registro vai levar a pessoa para uma página de confirmação. Ela vai receber um e-mail para confirmar o e-mail dela e daí vai receber aqui a página de obrigado. Quando ela recebe aqui, no caso, esse e-mail de confirmação, eu posso também utilizar outras formas de me comunicar com ela, não só o e-mail. Eu posso mandar mensagem para ela pelo Messenger do Facebook e pelo WhatsApp. Esses aqui são módulos um pouco mais avançados de automação de WhatsApp e Facebook que você vai ver no final desse curso, caso você tenha interesse em usar. Isso é puramente opcional, mas caso você queira usar, é interessante. Saindo desse ciclo, que é a confirmação, eu vou vir aqui para a sequência de e-mails. Você vai ver que, dependendo de quando a pessoa entrar, diariamente é interessante você mandar um e-mail de conteúdo para a pessoa, ou até mesmo lembrando do webinário no dia. No dia, a gente vai mandar alguns e-mails, lembrando que é hoje o webinário. Vou mandar um e-mail uma hora antes do webinário e também um outro e-mail falando, nós estamos ao vivo. E nesses e-mails vão ter aqui o link da página de webinário. Esse webinário, a gente vai criar ele aqui no curso de duas formas, uma usando o webinário da própria Builderall e a outra, caso você queira fazer a transmissão usando o YouTube. Então, eu vou fazer aqui o meu webinário. Terminando o meu webinário, ele vai poder ser direcionado para a página de vendas. Você também tem a opção de terminar o webinário e enviar um e-mail do replay, ou seja, o replay do webinário vai ser enviado já com a página de vendas. Ele já tem aqui o linkzinho da página de vendas. E também, aquela mesma sequência de e-mails ensinando a pessoa a assistir o seu webinário e a clicar na página de vendas. Fora isso, é muito importante a gente fazer um remarketing nas redes sociais, que é aquele trabalho de ficar enviando mensagem para as pessoas que assistiram o seu webinário e que estão participando do seu lançamento para informar que o seu carrinho está aberto. Então, este é o ciclo que nós vamos seguir aqui para este módulo. Então, até a próxima aula. Tchau.